Nos espetáculos há uma figura que organiza as coisas em palco chamada contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias. Hoje vou estar à conversa com Alexandra Leitão, jurista, professora, foi secretária de Estado da Educação do Partido Socialista, foi ministra da Modernização Administrativa, é atual deputada do Partido Socialista e convidei a Alexandra para esta conversa, podia ser por várias razões, tivemos encontros e desencontros sobre muitas coisas, mas por causa de um artigo que escreveu no final de setembro deste ano sobre a democracia em perigo e sobre a ascensão da extrema-direita. Eu lerei só o início desse artigo para depois conversarmos. Giorgia Meloni, dos Irmãos de Itália, será a próxima primeira-ministra italiana. Na Suécia, o Partido de Extrema Direita Democratas da Suécia ficou em segundo lugar nas eleições realizadas a 11 de setembro. Vítor Orban está no poder na Hungria e Marine Le Pen aproxima-se mais da presidência francesa a cada eleição que passa. Nos Estados Unidos, o trumpismo engoliu o Partido Republicano. Há esperança que Jair Bolsonaro perca as eleições de 2 de outubro no Brasil, mas o futuro é incerto e é incerto o que os seus apoiantes poderão fazer se Lula da Silva vencer, que felizmente, e acrescente-o agora, que sabemos, venceu. Em Portugal, e terminando a citação do artigo, até há pouco tempo a extrema-direita não tinha expressão eleitoral, o Chega passou de um deputado para 12 entre 2019 e 2022. O artigo comesta por este retrato cru, difícil. A determinado momento no artigo, a Alexandra tem uma frase que é importante. Pessoas desesperadas procuram soluções radicais. E esta ideia de que, na verdade, para que a extrema-direita cresça como cresceu é porque há muitas pessoas desesperadas. Porquê é que as pessoas estão desesperadas, Alexandra? Bem, bom dia, Catarina. Obrigada por esta conversa que eu gosto muito de conversar e, portanto, isentam-se sobre estes temas. A minha análise partiu da ideia de que eu não acho que em Portugal haja meio milhão de fascistas radicais. E, no entanto, o Chega teve mais ou menos esse número de votos. E, portanto, nós temos que procurar... Há alguns, naturalmente, mais do que... Mas temos que procurar as razões deste panorama que, enfim, que, em termos bastante secos, está nessa parte do meu artigo e que leste. E que tem a ver com aquilo que eu também chamei, a expressão não é a minha, os vencidos da globalização. Ou seja, nós hoje temos uma sociedade em que o elevador social se perdeu bastante, na minha ótica, em que as pessoas... Há um conjunto de pessoas que ficaram para trás numa evolução muito rápida que aconteceu até, por exemplo, ao nível do digital, mas do ponto de vista, sobretudo, dos seus recursos, da sua capacidade de melhorar na vida, de ter uma vida melhor, melhor dito assim. E essas pessoas procuram soluções radicais. E a direita, que até... Em Portugal, falando concretamente, que até agora era uma direita mais conservadora, mas não os atraía, mas uma direita populista, como estas todas que está a ver a aparecer na Europa e que, em Portugal, também temos, atrai-os. Atrai-os porque lhes dá respostas simples, o que é um risco, porque as coisas nunca são simples, e porque lhes dá respostas muito imediatas. E, portanto, eu acho que é isso mesmo. Quem tem necessidade, quem se sente vencido, quem se sente que fica para trás, procura sempre soluções radicais. Há uma... Estavas a falar agora, lembro-me de um... Há um artigo que o Miguel Portas escreveu, logo a seguir, ao 11 de setembro, que era sobre estes... Ou seja, aqueles a quem a globalização retirou tudo, e retirou todas as referências. E ele... Não é bem o tema da nossa conversa, mas lembro-me porque um dos argumentos do Miguel é que o desfazer de todas aquelas... Todas as referências fazia com que a raiva e os movimentos mais fanáticos fossem a única resposta aos extremismos, etc. surgiam por aí. Na altura, a falar numa globalização e nos predadores da globalização, digamos assim, com hemisférios diferentes. E nós agora olhamos para os predadores da globalização naquilo que se chama tradicionalmente o mundo ocidental, não é? E, portanto, aí como estes fenómenos crescem. Há um confronto muito real com uma alteração estrutural, às vezes usa-se o termo das reformas estruturais para tanta coisa, mas uma alteração estrutural que é... Ou seja, tem a ver com a concentração da riqueza. Nós tivemos neste século, nestas duas décadas que vamos do século XXI, uma riqueza mundial que triplicou. E é verdade que essa riqueza faz com que haja fenómenos que diminuíram, como a pobreza extrema diminuiu no mundo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, à medida que os mais pobres viram a sua parte aumentar 0,1, 0,2, os mais ricos viram com muito mais rito 1,5, 2,5 ao ano aumentar a sua riqueza. E este era um fenómeno que se via muito, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas que, a partir do início deste século, se estende muito também aos países da Europa em que as questões como o Estado Social, os países da Europa com políticas mais seguidas para aquilo que se chamava tradicionalmente a social-democracia, ou seja, que tinham economias mais iguais, de repente esta concentração de riqueza chega a todo lado. Eu acho que há uma tempestade a começar a tornar-se perfeita que resulta de um mix de três coisas. Por um lado, de alguma crise dos serviços públicos, que se vê muito em Portugal, mas que acho que não existe só em Portugal. E para quem, como eu acredito é que os serviços públicos são uma forma de elevador social e uma forma de responder às necessidades que as pessoas têm de forma igualitária em que as pessoas sentem tratadas da mesma maneira, por isso têm que ser universais. E a falência deles faz o quê? Faz com que quem possa recorra às soluções privadas e o fosso entre quem pode e quem não pode aumenta mais. Quando nós sentimos que, não estou a dizer que eu o sinto, mas quando cria-se a ideia de que para ser tratado bem rapidamente precisamos recorrer a um serviço ou a um médico privado e uns podem e outros não, ou de que os nossos filhos são melhor educados no sentido escolar do termo se eu puder pagar, se se puder pagar uma escola privada, isto faz aumentar o fosso entre quem pode pagar e quem não pode. E eu não estou convencida que seja assim, mas é a percepção que as pessoas têm. Primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com uma certa ideia de que o modelo de crescimento económico tem que ser um modelo assente numa criação de riqueza por privados, para isso é preciso de certa forma uma certa desregulação do mercado e essa concentração da riqueza. E isso depois tem consequências a nível da distribuição da riqueza. As pessoas sentem que aquela velha coisa que as pessoas diziam que eu já ouviu o meu avô dizer que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E isso sente-se muito que é real. Porque o modelo de criação de riqueza é um modelo assente nessa ideia. E depois há um terceiro aspecto que eu acho que tem a ver com essa ideia de referências. Com essa ideia da perda de referências. Eu ontem estava a ver, foi por acaso, não foi por causa deste podcast, mas estava a ver um documentário, curiosamente, uma das filhas da Nancy Pelosi, a Alexandra Pelosi, que é sobre 10 assuntos fraturantes da América e ela vai à América, como ela diz, real. Vou sair aqui da minha. Vai à América real e 10 assuntos fraturantes que vão da questão racial à imigração, mulheres, emprego, vai aos mineiros do carvão que vão ser fechados, cujas fábricas e as minas vão ser fechadas por causa do aquecimento global. E porque ela diz, eu tenho que perceber o que é que faz com que estas pessoas votem. Na altura, aquilo é em 18, portanto, tenham votado no Trump. E é importante fazer estas análises. Porque quando nós vemos de um lado, quando é dito às pessoas de forma simplista, de um lado um aquecimento global que para elas, mesmo que até tenham furacões ali ao lado, para elas continuam a ser uma coisa distante. Contra a perda do seu emprego que vai acontecer de imediato, as pessoas não hesitam em que é que... Portanto, há um discurso simplista que é muito difícil de rebater. E eu acho que isso está a sentir em todo lado. A mim surpreende-me chegar, por exemplo, à Suécia, onde o modelo de Estado Social tem uma robustez completamente diferente. confesso que não conheço tão bem assim a realidade de Sueca para explicar isso. Agora, no sul da Europa tem muito a ver com estas ideias. Serviços públicos que não ajudam a diminuir o fosso entre ricos e pobres. Uma distribuição de riqueza cada vez mais... Em que não se contraria à concentração da riqueza. E essa perda de referências. Eu ao bocado falei do digital. Eu sou favorável, naturalmente, o ponto não é esse. mas às vezes quando a pessoa chega a um sítio e já só aceitam cartões, eu penso nos idosos, eu penso... Quer dizer, há aqui uma certa perda de referências que leva à tal adoção de soluções mais radicais. Mas no teu artigo a determinada altura dizes que temos de pensar o que é que se anda a fazer até agora. E o que eu me pergunto é, na verdade, tanto a fragilização dos serviços públicos como a concentração de riqueza estão, e agora para falarmos da Europa, associadas a opções que são feitas do ponto de vista, digamos assim, da ortodoxia europeia, do que se considera o bom orçamento, dos mecanismos que se consideram normais para o equilíbrio das contas públicas e até dos mecanismos que se consideram necessários no mercado livre, nessa concorrência de que falavas, e que permanecem, ou seja, o que se agudizam nos momentos de crise, porque paradoxalmente, embora a União Europeia em cada crise diga que suspende as suas regras orçamentais para permitir aos países terem políticas contracíclicas, essas políticas contracíclicas que aliás defendes no teu artigo, quando o fazem, na verdade só suspendem e portanto fica a ameaça de que as regras voltarão. E o resultado objetivo em cada uma das crises é que em cada uma das crises os serviços públicos ficaram mais fragilizados e que a concentração de riqueza aumentou. Eu estive a ver quando foi da crise financeira internacional por volta de 2008 e depois tivemos todos os períodos das troicas nos seus vários formatos na Europa também, essa concentração de riqueza foi real, foi muito real na Europa, foi muito real em todo o mundo. Com a pandemia a concentração de riqueza acelerou. No período da troica os serviços públicos ficaram desprotegidos. No período da pandemia os serviços públicos voltaram a ficar desprotegidos, ainda que se dissesse que as regras se suspendiam e que as regras enfim, por causa disso havia algum tipo de resposta. O que quer dizer que a cada crise que se vai passando a incapacidade de pensar a incapacidade de repensar o que se está a fazer que era o pelo que tu fazias no artigo parece acelerar a concentração de riqueza e parece acelerar os serviços públicos e agora isto já é uma matéria objetiva, certo? Já não é uma questão de fé. Isso foi muito evidente na troica no período que foi de troica para nós mas que também foi para outros países da Europa naquele período da crise aguda do qual eu acho que muitos países ainda não recuperaram totalmente fruto de uma ortodoxia eu até quase diria de uma hiper-ortodoxia que a União Europeia impôs. Na verdade a quando da da segunda crise completamente diferente da anterior da pandemia a imagem que passou e eu não sei até que ponto é porque que isso apesar de tudo porque é que teve o resultado que estavas a dizer quando na realidade a imagem passou e até algumas medidas foram um bocadinho diferentes ou seja deu até a ideia de que a União Europeia tinha aprendido alguma coisa com o período da troica houve emissão de dívida conjunta houve até eu sei que é muito holátero mas até a compra conjunta de vacinas foi uma lógica solidária foi uma lógica que foi diferente do que tinha acontecido no período anterior e portanto eu até acho que o Draghi teve uma atitude diferente quando esteve lá também emitiu dívida ou seja eu até acho que se aprendeu alguma coisa que a União Europeia aprendeu alguma coisa com aquele período de 2011 2015 que em Portugal correspondeu a esse período e o que se passa depois é que primeiro é só suspensão certo e depois o que se passa depois é que quando volta no caso da pandemia quando voltou a normalidade que também não é bem normalidade por causa da Ucrânia mas enfim quando voltou a normalidade há uma certa imposição de uma lógica de ratings da República que acaba por se impor à própria política da União Europeia ou pelo menos a União Europeia entende que não pode que não pode pôr em causa porque é esse o modelo de crescimento inquestionável inquestionável nesses termos e portanto eu até acho por acaso que na pandemia a reação da União Europeia foi mais solidária com os enfim os Schwartz e os PRR e essas coisas todas agora há duas ou três coisas a propósito já que falamos de PRR isto vai as conversas vão mas mas lá está mesmo os fundos europeus têm uma característica associada ou várias mas esta que eu vou dizer que dificulta que que é nós com fundos europeus não podemos ou muito limitadamente se pode abrir um contrato de trabalho privilegia-se uma prestação de serviços sempre na lógica da despesa permanente versus a despesa que não é permanente é muito mais fácil ser elegível uma prestação de serviços uma aquisição de serviços do que um contrato de trabalho com fundos europeus portanto até os fundos europeus têm características que privilegiam um certo tipo de soluções em detrimento de outras mais permanentes mais estáveis e portanto eu acho que a União Europeia aprendeu alguma coisa só que há um problema também aqui de base que é quando nós aderimos ao euro já vai lá tanto tempo mas quando aderimos ao euro naturalmente que isto colocou certas economias sob uma pressão absolutamente insustentável quer dizer nós aderimos a uma moeda não sei quantas vezes mais forte e nós temos muita memória ainda do escudo não é? portanto e se calhar aí a União Europeia não percebeu que precisava de auxiliar mais estes países que aderiram ao marco na prática aderiram ao marco eu não sei se é auxiliar mais mas na verdade o problema é que a lógica é essa podem não ser auxiliar com fundos pode ser ao flexibilizar ao não exigir certas regras orçamentais tão duras era a ajuda maior que nós podíamos ter não é? permitir fazer outras coisas ou na verdade um dos problemas é e tu disseste uma coisa sobre os serviços públicos e a despesa estrutural eu queria lá voltar mas já agora as conversas levam-nos uma das questões é aderça a uma moeda que na verdade é feita a pensar na Alemanha e que fragiliza as outras economias com uma série de regras que por imposição da ideia do mercado livre europeu retiram ao país capacidade de proteger estrategicamente a produção em determinados setores não tem política mentária não pode ter política mentária não tem política mentária mas também não tem política industrial por exemplo ou seja na verdade nós perdemos a moeda e também perdemos a política industrial quer dizer temos que mandar vir os comboios da Alemanha nós fazemos cais já fizemos ou seja houve uma fragilização da economia e depois aparece-nos os fundos europeus como sendo uma extraordinária benessa aos países do sul e como se os países do sul estivessem de mão estendida quando na verdade lhes foi imposto não poderem ter políticas económicas próprias que robustessem a sua economia eu concordo com isso é verdade no fundo o que é dito de uma maneira é tirar a cana e dar mais peixe tiraram-nos a cana para pescar mas depois vão-nos dando um peixe que é para nós mas cozinhado como eles entenderem cada minuto essa questão da política industrial aliás leva-me àquilo que eu dizia sobre o modelo de criação de riqueza que é um modelo que ao sermos tão abertos daí novamente aos vencidos da globalização ao sermos tão abertos ao ter que prescindir de qualquer tipo de medida protecionista vamos lá ver uma das razões há também outras razões bem mais esconsas mas uma das razões que levou o Reino Unido a sair da União Europeia foi o querer adotar medidas protecionistas da sua economia com resultados que por outras razões e erros que estão a cometer não estão a ser muito bons mas de facto nós não podemos ter política monetária temos uma política orçamental também muito limitada porque está decidida em grande parte pelas regras que temos que cumprir e temos que abdicar de uma série de medidas algo protecionistas da nossa economia que depois também tem e se virmos a direita populista defende medidas protecionistas e portanto também tem às vezes um discurso não é que não é a direita liberal é a direita protecionista ou seja e portanto nós temos que poder fazer despesa nos serviços públicos os serviços públicos se os serviços públicos pederem qualidade tornam os serviços públicos para pobres e no dia em que os serviços públicos forem para pobres deixa de haver Estado Social porque o que caracteriza o Estado Social é os serviços públicos universais por exemplo ainda agora a propósito destas prestações sociais destes apoios sociais one-off eu até acho que os apoios sociais devem ser só para alguns mas os serviços públicos têm que ser para todos e universais no dia em que nós só tivermos pessoas que estão na escola pública não podem pagar a privada serviços públicos para pobres é o fim do Estado Social e quanto menos nós investirmos nos serviços públicos mais aí vamos cair nesse problema por outro lado eu gostava de também não tenho uma enfim aliás o artigo é mais de problematização do que de solução infelizmente gostava de agora há uma coisa que eu acho que era que era importante fazer-se que era ter um discurso que fosse mais ao encontro das pessoas poderem ter uma perspectiva de vida ou seja e com isto estou a falar de salários estou a falar de progressão em carreira está a missão pública mas não só aliás a missão pública normalmente tem essa função de puxar neste momento não puxa neste momento não puxa e porque as pessoas precisam de apoio de emergência claro mas não mas não mas não preparam uma vida não prevê uma vida não planeiam uma vida com base em soluções de urgência planeiam uma vida com base em empregos em salários e em perspectivas de evolução e pronto e eu também tenho que dizer que acho que os acordos que o governo celebrou se forem cumpridos não sendo podem vir a ter um efeito positivo nesse planeamento se tiverem o efeito pretendido e sobretudo no caso da concertação social vai depender de convenções coletivas e de contratação coletiva podem vir a ter algum efeito positivo nessa área aí por acaso acho que pode nós aí discordamos quer dizer discordamos em primeiro lugar porque na verdade a legislação do trabalho está de tal forma frágil neste momento para a contratação coletiva que eu não sou capaz de ter a fé que te tens em que os acordos possam permitir mas por outro lado também porque os acordos são acordos em que a progressão salarial está abaixo muito abaixo da inflação acumulada que nós estamos a prever para o período do próprio acordo portanto quando nós acabarmos quando acabar o período do acordo o que nós já sabemos é que quem trabalha terá menos poder de compra do que tinha há um ano e portanto a questão das perspectivas de que tu falavas é para mim muito importante porque é preciso eu continuo a achar e tenho a profunda convicção e acho que há números para isso que o Serviço Nacional de Saúde por exemplo é a melhor resposta que há em Portugal na saúde como a escola pública com todas as dificuldades não se escamoteia ou que corre mal mas na verdade é a mais robusta a mais capaz até do ponto de vista tecnológico de avanços etc a melhor que nós temos mas neste momento as pessoas sentem que já estão sempre em perda em relação ao estado social ou seja como é que há um momento em que ainda que a escola tivesse menos recursos do que hoje ou que ainda que a saúde tivesse menos recursos do que hoje recursos de todo o tipo até que tecnológicos se quisermos as pessoas sentiam que se estava a caminhar para o seu reforço e os trabalhadores sentiam que tinham um caminho de progressão na carreira também que é importante porque nós precisamos que os trabalhadores que estão nos serviços públicos acreditem nisso mas a população em geral também sentia que havia um projeto de crescimento de desenvolvimento e esse é um projeto de democracia e a partir de determinada altura deixa de se falar dessa capacidade de evolução seja das carreiras de quem trabalha no Estado aliás começa com a troika mas não só a ideia de tratar os funcionários públicos como se vivessem muito bem que é uma uma aberração e aliás para as novas gerações de que os serviços públicos hoje dependem as carreiras no Estado são muito piores na generalidade do que carreiras equivalentes ou com no setor privado o que cria um problema mas também a população não sente que a escola é assim mas vai vai evoluir para outra coisa qualquer essa falta de perspectivas acabou de repente falar de contas certas quer dizer não se pode dizer que seja muito mobilizador duas coisas voltando aqui um bocadinho atrás ao acordo de concertação queria dizer o seguinte eu disse até publicamente que achava que o acordo era um acordo melhor para as empresas do que para os trabalhadores disse-lhe publicamente no imediato é porquê? porque a parte que está relativa aos trabalhadores depende exatamente de uma série de acordos ulteriores de concretização através de contratação coletiva e de facto a nossa legislação liberal é uma legislação que não privilegia a contratação coletiva isso foi um erro a meu ver do governo até contra gosto com o que o próprio governo tinha ou pessoas da área do PS tinham dito em momento anterior e isso para mim é um erro disse-lhe onde devia dizer quando tive a oportunidade de o dizer e agora digo publicamente sem nenhum problema porque sem contratação coletiva os trabalhadores estão desprotegidos totalmente desprotegidos e basta perceber e olhar para o poder que apesar de tudo os sindicatos têm na administração pública e o poder que os sindicatos não têm no privado os sindicatos que ainda têm algum peso porque nós não temos cada vez mais a indústria não temos onde eram os sindicatos não temos praticamente não temos as coisas desgarradas e portanto esse é de facto um grande problema e aí voltamos à desregulação voltamos ao modelo de crescimento que é um modelo que assenta numa certa desregulação e eu tenho alguma esperança que por exemplo para os trabalhadores das plataformas e outras situações venha agora a haver alguma solução portanto é verdade acho que o acordo tem potencialidade está dependente de tanta coisa ou de o interior para já dificilmente nós conseguimos dizer que tenha um impacto no imediato mas espero que possa vir a ter segundo segundo aspecto é verdade que com a inflação que estamos a ter agora e mesmo que ela venha a parar os preços não vão baixar os preços quando voltarmos a inflações normais significa que vão deixar de crescer mas os preços em princípio nunca baixarão e portanto sim nós temos neste momento uma perda acumulada na administração pública que faz com que as pessoas da administração pública estejam revoltadas porque é uma acumulação que vem de 2011 e nunca conseguimos reverter isso mas a pandemia teve aqui um efeito terrível e com a vontade de ter coincidido com o período em que fui exatamente ministra dessa área também devo dizer aqui uma coisa nós na pandemia entrámos num ponto em que os únicos que não perderam os seus rendimentos foram os trabalhadores da administração pública porque de facto as lojas os trabalhadores da administração pública mesmo quando os serviços públicos tiveram que fechar não perderam salários ao contrário das pessoas das lojas que foram para lay-off e ao contrário ou seja também se criou uma situação em que uma certa perspectiva de progressão salariada da administração pública que havia não pôde ser levada a cabo porque foi um bocado em contraciclo quando chegámos ali àqueles dois anos é verdade aqueles dois anos foram anos em que ficou tudo em stand-by e em que se olha pronto estes também de facto não progredem mas também não perdem porque durante a pandemia continuam a ganhar e portanto criou-se ali um ambiente muito avesso a que essa progressão se pudesse ter feito num momento em que não havia a inflação que há agora em que portanto cobrir e ir além era mais fácil uma última coisa que tem a ver com isto às vezes as pessoas esquecem-se que a qualidade dos serviços públicos está diretamente ligada às carreiras e aos salários dos trabalhadores que neles trabalham portanto investir nos serviços públicos é sim construir edifícios onde eles funcionam é melhorar as condições das escolas é ter computadores nas escolas é melhorar os hospitais mas é também dar condições aos que lá trabalham e portanto e depois não é só condições há outros aspectos que agora obviamente levar-nos iam mais longe como porque é que há tanta falta de médicos porque é que há tanta falta de professores enfim a questão quer num caso quer no outro se calhar começa logo no ensino superior mas isto para dizer que eu acho que essa perceção de que as coisas não estão a ir para melhor não se inverteu desde a troika francamente ou melhor eu acho que houve um período em que se inverteu por acaso acho que houve um período em que se inverteu eu acho que há um período talvez entre 2016 17 18 em que se inverteu um bocado isso acho que as pessoas tinham essa perspetiva e depois por várias circunstâncias às quais a própria pandemia também não é alheia e depois a seguir as pessoas voltaram a sentir que já não se estava a ir nesse caminho eu acho que há razões do Partido Socialista ter decidido acho que há muitas razões ter decidido um outro caminho mas eu estava a ouvir-te e a pensar na verdade quando estamos a falar de pandemia o discurso político e a decisão política acaba por ficar refém sempre do puxar para baixo ou seja nós da pandemia tínhamos um problema não podíamos alterar as carreiras da função pública e então estávamos a puxar para baixo a função pública porque no setor privado havia problemas mas na outra na esfera que não era a esfera só do Estado não foi feita não foram tomadas medidas diferentes estruturais para a economia que equilibrassem digamos assim que trouxessem justiça social nós deixámos que os empregos destruídos com um determinado salário fossem substituídos por empregos criados com um salário mais baixo apesar dos apoios e sobretudo não se mexer na estrutura da economia porque quando nós vamos ver o que é que aconteceu continua a criar-se riqueza mesmo durante a pandemia nós temos um ano em que efetivamente os pibes baixam todos mas depois desse ano em que todos os pibes baixam deixa de ser assim deixa de ser assim mas na verdade quem vivia do seu trabalho foi quem perdeu o emprego nunca recupera ainda que o resto da economia recupere e isto crise a proscrição faz algo como nós há 20 anos discutia-se ou seja antes de começar este milénio discutíamos que 10% da população tinham mais de metade da riqueza mundial agora quando vamos ver os estudos já se está 1% da população tem quase metade da riqueza mundial portanto esta concentração aconteceu sim, é mundial não é só cá ou seja na verdade cada momento conjuntural puxa para baixo numa visão de longo prazo em que nunca se alteram as regras para combater esta concentração infelizmente os momentos de crise tendem sempre a criar concentração da riqueza acho que se nós olharmos para trás até nas guerras mundiais isso aconteceu e o que se e nós ainda por cima em Portugal estávamos a estar temos esta questão eu não não diabolizo nunca nenhum setor mas temos esta esta coisa muito assente por exemplo ainda ontem eu via uma coisa em que se falava disso temos esta coisa muito assente no setor terciário em especial no turismo que é uma atividade económica assente em baixos salários que é uma atividade económica que não produz grande riqueza porque não é do setor produtivo quer dizer nós tínhamos que ter mais indústria mais setor até por uma questão até de alguma soberania alimentar etc nós abdicámos muito disto nós somos um país muito aberto mesmo não é pela nossa e isso e isso faz com que importemos algumas coisas importemos não é produtos agora importemos esse tipo de concentração da riqueza que era menos real antigamente eu acho o seguinte eu acho que eu percebo e sempre disse isto também não vou a importância de nós termos alguma cuidado no déficit na dívida pública temos uma dívida pública muito elevada tivemos tradicionalmente déficits muito elevados isso depois tem um conjunto de consequências eu não sou economista mas financeiras e económicas que está demonstrado que depois acaba por criar situações de crise onde novamente os mais necessitados os mais pobres têm mais dificuldades dito isto é preciso ir sempre equilibrando esse objetivo com outros dois objetivos o objetivo de investimento público e o objetivo de devolução de rendimentos agora já não é devolução de criação de distribuição de riqueza e eu acho que esse equilíbrio nem sempre é tão equilibrado assim nunca escondi que preferia um equilíbrio mais equilibrado entre estas duas coisas que não posterga a primeira totalmente acho que isso não pode ser mas que em situações em que até há alguma folga sendo que o conceito de folga é discutido há quem diga quem tem dívida pública nunca tem folga mas aí é que entra o ponto é aquela coisa de dizer assim enquanto eu dever dinheiro eu tiver uma dívida um empréstimo para a casa não invisto na educação dos meus filhos não eu tenho que investir na educação dos meus filhos mesmo que assim só pague um bocadinho menos do meu empréstimo para a casa não é? porque se se eu para pagar o empréstimo da casa não puder não investir na educação dos meus filhos são eles que vão sofrer no futuro houve um secretário de Estado do PS das Finanças que escreveu um livro que era espero estar a citar bem não há consolidação orçamental sem crescimento económico e a questão é quando se tenta fazer consolidação orçamental mas o problema às vezes é também para quem é que vai crescimento económico claro para não falarmos ou seja não falarmos de Portugal porque podemos nós ainda por cima podemos ficar presas nas acho que de formas diferentes mas acabámos em negociações orçamentais em que tivemos posições diferentes e algumas se calhar iguais mas muito conjunturais mas pensemos por exemplo assim em França a política é a política liberal em que não há controle público dos setores estratégicos o que ainda assim a França é um país muito maior do que Portugal Portugal por exemplo não controlar a energia é muito mais grave porque somos um país pequeno portanto estamos a ver que é tudo monopolista quando nós perdemos a concentração dos setores estratégicos na verdade estamos a deixar que a nossa riqueza saia do país porque há de vir sempre há de vir sempre uma multinacional qualquer que há de distribuir os dividendos do que tira do país para fora e multinacionais muitas vezes de países ainda por cima como a China que há algumas áreas que ainda por cima não nos dão garantias do que quer que seja sim e ainda por cima sempre numa posição de muita força contra o país porque num país pequeno os setores estratégicos são monopolistas ou quase e portanto as empresas depois têm uma força brutal e portanto substitui-se o poder económico substitui-se ao poder político sempre que é um poder económico que nem sequer tem relação direta com Portugal portanto pode ir para qualquer sítio portanto extrai a riqueza vai para fora mas a França é um país maior não é só a questão é mais vasta do que esta mas ano após ano a esquerda ou uma visão alternativa do que pode ser por exemplo uma política de rendimentos de salários ou de Estado Social é confrontada com a necessidade de apoiar a política liberal para fazer tampão à extrema-direita e o que acontece como aliás escreves no teu artigo é que a extrema-direita está cada vez mais forte e a crescer porque entretanto a política liberal não muda uma linha e portanto o que faz é continuar uma política de concentração de riqueza de desigualdades de falta de perspectivas de futuro e eu acho que esta é uma questão que do centro ou da esquerda é preciso debater é que não basta dizer que há frentes antifascistas ou que nos juntamos todos e eu não tenho nenhuma nenhuma hesitação sobre a necessidade de travar os projetos de ódio de violência de chegarem ao poder e portanto aliás nas várias eleições nunca tivemos problemas sobre mas na verdade se esse é o único objetivo em cada eleição e se não se retiram vai falhar um dia se esse for o único objetivo um dia vai falhar que é o que se passa em França em França um dia um dia a Frente Nacional vai ganhar é o que eu digo aqui em cada eleição francesa andamos todos com o coração nas mãos a ver se é desta não é? porque se optou por uma por uma solução de um partido único central não é? um carinho tecnocrata que esbate as ideologias quer dizer quando eu disse publicamente que votaria em França votaria na Frente dirigida pelo Melenchon apesar de não ter uma simpatia especial pelo Melenchon toda a gente achou que eu estava a dizer uma coisa quase de lesa pátria porque seria tão absurdo eu fazer uma coisa dessa até pelo mal que isso faria à União Europeia mas na verdade quando o que se faz é diluir tudo numa solução tipo tipo uma cronização em que o único inimigo é e é de facto um inimigo não põe isso em causa é Alpen no caso da França ou a Frente Nacional mais tarde ou mais cedo corre-se o risco de as pessoas sentirem que as respostas só vêm mesmo de um lado e portanto e na França isso é muito evidente as pessoas não são pessoas de extrema direita só que votam e portanto o que é que eu acho acho que tem de haver tem de haver a polarização normal que um que um que um que um sistema de partidos tem que ter é uma polarização normal não se pode não se pode ter uma polarização apenas no caso português só com o Chega não se pode até porque isso acaba por ser uma forma de dizer eles são a única alternativa porque nós só discutimos com eles eles são a única alternativa e isso é o melhor que lhes podemos fazer eu acho que o que António Costa e o Partido Socialista fazem muito isso porque é é o seguro da maioria absoluta ou seja se nós assustarmos muito com o Chega e com a possibilidade que o Chega tem na verdade todas as pessoas seja à esquerda seja mesmo direita democráticas que percebem que aquilo é um problema vão votar no PS ou seja o Chega e a polarização que o PS faz com o Chega é o seguro da maioria absoluta a minha questão é que pode ser o seguro da maioria absoluta a curto prazo mas a longo prazo tem um efeito muito pernicioso porque se não há mudanças estruturais na economia se não se reforçam salários se não se reforça estado social se as pessoas não têm perspectivas se ter uma casa é cada vez mais uma miragem se é tudo cada vez mais difícil e a única polarização é com o Chega a curto prazo pode garantir maiorias absolutas ao Partido Socialista a longo prazo não é isso que acontece não fazendo uma leitura tão crítica apesar de tudo da situação em que as pessoas estão não é apesar de tudo temos nos aguentado com um crescimento razoável e há está a haver respostas sociais que não dando a ideia de previsibilidade que eu gostaria que dessem estão a conseguir estancar acho eu essa essa atração pelo radicalismo portanto as respostas sociais ainda que eu as pudesse desenhar de uma maneira com mais previsibilidade com outra mas apesar de tudo apesar de tudo acho que estão a conseguir estancar o tal desespero que cai no radicalismo acho que estão a conseguir estancar para já quanto à questão do Chega e da maioria absoluta ora bem é assim é um facto todos nós vimos o que aconteceu em janeiro deste ano e acho que é um facto que a circunstância por exemplo de Rui Rio não ter sido claro quanto ao que fazia numa relação com o Chega contribuiu para as pessoas terem aquela ideia de bom então eu não quero que ele tenha sequer a possibilidade e depois aquelas sondagens a dois ou três dias que davam quase empate também ajudaram e uma série de coisas e agora isso é um facto foi isso que aconteceu nessa altura mas eu acho que essa isso não deve ser esticado demais já disse também volto a dizer aqui o PS tem que não deve polarizar com o Chega deve falar com quem tem que falar com mais afinidades deve polemizar com quem tem que ter menos afinidades eu tenho uma ideia muito concreta sobre com quem é que temos que ter mais afinidades agora seguramente não deve reduzir tudo a uma luta com o Chega porque não porque não se deva fazer essa luta acho que nisso estamos todos de acordo mas porque fazer deles o grande inimigo é provavelmente algo que eles também lhes dá jeito e portanto sim eu sou um bocadinho crítica dessa ideia de polarizar apenas apenas com o Chega dito isto também eu sei que isto não é provavelmente este o objeto não é estarmos aqui mas dito isto também acho que o maior partido da oposição tem falhado um bocado na sua tarefa de chamar a si essa oposição e acho que isso tem contribuído também portanto não é só o Partido Socialista que tem aparentemente uma certa estratégia de por essa razão de ser o muro contra o Chega não é o não passarão não é essa ideia acho que o próprio maior partido da oposição também ao não ser grandemente eficaz está a deixar que isso aconteça acho que estão a acontecer as duas coisas e ambas são muito perigosas e portanto aí teremos posições diferentes mas na verdade eu acho que que o PSD não é capaz de fazer oposição porque o PS neste momento não está a fazer nada diferente do que o PSD faria e portanto ou seja esta ordodoxia europeia que tem estas estas limitações que vimos é seguida por um partido ora por outro e portanto o PSD na verdade aliás o PSD aparece a dizer ah mas eu também queria ter feito isto nós também já propusemos isto é verdade que há algumas coisas que são que são que são próximas e peço desculpa e também é verdade que uma oposição assente apenas na polémica da corrupção e do caso e do casinho também não é uma oposição estrutural não se pode também só pedir reformas estruturais ao governo a oposição também tem que ter posições estruturais isso tem faltado e sim eu gostaria de ter algumas soluções menos de centro mesmo que para isso fosse preciso enfim eu acho que em certo momento bateu-se um pouco o pé a União Europeia e acho que Portugal até teve aí algum papel durante a pandemia junto da União Europeia para tentar algumas soluções mais flexíveis e aquilo deve ser uma negociação muito difícil agora também acho que devemos ter uma postura mais afirmativa relativamente ao tal equilíbrio entre aqueles três objetivos eu diria também precisamos ter uma postura mais afirmativa sobre uma alternativa que nos dê perspetivas acredito também que acho que de várias formas as democracias não estão fechadas nos nossos discursos ou não estão fechadas no Parlamento também vivem e quando vejo forças diversas a exigirem mudança reside nelas a esperança de que haja mesmo uma alternativa e uma mudança que seguramente não reside na extrema-direita porque como nós sabemos do ponto de vista do sistema económico e da concentração de riqueza é como gostam mesmo que agora digam outra coisa sim mas isso tem sido provado nós vamos acabar a nossa conversa queria propor que conversássemos sobre uma coisa ligeiramente diferente mesmo para acabar chamamos isto e agora para uma coisa completamente diferente para uma coisa completamente diferente que não é é política é sobre isso que falamos é assim que nos conhecemos aliás é no trabalho quando sobre isto nós temos a mesma idade temos as duas tivemos experiência diferente seja a Alexandra foi secretária de Estado ministra mas tivemos as duas as mesmas experiências julgo eu de virmos das nossas profissões e das nossas formas de pensar a política não necessariamente enquadradas do ponto de vista partidário e portanto chegámos e enfim tivemos muitas aprendizagens ao mesmo tempo quando eu fui eleita em 2009 ser uma mulher eleita era em si uma questão já não sei quantas vezes ou quantas vezes é que não se respondia à pergunta sobre a conciliação da vida familiar agora respondo menos felizmente mas também havia muita pergunta sobre se as mulheres não estavam só por favor por causa da lei das cotas sendo que a lei das cotas nem sequer consegue garantir a porcentagem de mulheres no parlamento que a cota obriga para a lista não é como sabemos mas enfim eu dizia a lei de provocação que estava muito confortável e que só quando houvesse tantas mulheres incompetentes em cargos de responsabilidade como há homens incompetentes é que tínhamos chegado à igualdade era uma forma de provocar acho que avançámos alguma coisa acho que continuamos a ter uma sociedade que é violenta e desigual para com as mulheres sabemos isso vivemos aliás todos os dias com isso de formas diversas e todas as mulheres do país e as que estão mais vulneráveis de uma forma ainda mais violenta seguramente mas há uma coisa entretanto sobre a política que eu fui aprendendo que é o problema não é só a presença das mulheres na política e as mulheres são tão diferentes umas das outras como os homens acreditam em coisas diferentes é também que mesmo mesmo aquelas forças políticas que defenderam cotas e defenderam representação na verdade é preciso fazer um certo trabalho para que aceitem que as mulheres tenham opinião ou seja as mulheres na política ficam muito bem agora que a sua opinião contraria dos homens continua a ser muito difícil eu concordo com praticamente isso tudo eu sou a favor das cotas sempre fui a favor das cotas nunca as vi como um até a mulher dizer isso ou isso dizer é um atestado de minoridade parece que só chegamos lá porque não 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 é mesmo essa ideia dos homens é assim os homens têm tantas outras vantagens tiveram durante a história da política e do mundo que francamente há coisas que só se mudam por imposição aliás eu que sou jurista também sei isto o direito às vezes tem que andar à frente a puxar a puxar e portanto sou completamente a favor das cotas na ideia de que quando isto tudo se evoluísse um dia deixariam de ser precisas e continuam a achar que um dia deixarão de ser precisas mas isto é para a presença não é e nós vemos que ele não é possível e percebo que não é seja possível ter cotas por exemplo nas presidências de Câmara nós continuamos a ter muito poucas mulheres presidentes de Câmara que aí obviamente tem que haver a democracia tem que prevalecer e portanto e portanto eu quanto a isso acho que fazem falta eu nunca as entendi como uma como uma diminuição das mulheres agora a presença em número que ainda é pouca vamos ver eu acho aliás que esta Assembleia da República tem menos mulheres do que a anterior e portanto enfim mesmo a presença não é um dado adquirido mas acho que depois naturalmente tem a ver com aquilo que é aceitável ou não é eu já disse uma vez já disse uma vez que temos sempre aquela aquela coisa de se uma mulher fala mais alto está a ser histérica se uma mulher fala mais alto ou é um bocado masculina auxílio entre estas duas coisas eu disse eu uma vez estava a ver um documentário sobre o Putin em que lhe perguntaram se ele não acho que era o Oliver Stone que lhe estava a perguntar se ele não havia dias em que as coisas lhe corriam pior ele disse não eu não tenho dias em que me corram as coisas pior porque eu não tenho esses dias que não sou mulher portanto no fundo é a visão é a visão portanto sim acho que quando uma mulher se torna mais incómoda mais assertiva isso é tratado de forma diferente do que quando é um homem é menos tolerado e pode gerar muitas vezes respostas e reações mais desagradáveis do que quando é do que entre homens francamente acho isso acho isso acho que isso acontece assim fora da política acho que acontece muito especialmente dentro da política e portanto acho que o longo o longo caminho para a igualdade ainda é é muito longo ainda e acho mesmo que ainda é muito longo recentemente também escrevi a propósito dos censos que enquanto nós continuamos a ter agora falando não em política mas em mulheres fora da política violência obstétrica uma série de coisas vai ser difícil convencer as mulheres a ter muito mais filhos portanto há muitos aspectos que têm a ver com o tratamento das mulheres que as famílias monoparentais são essencialmente mulheres enfim há muitos dados a pobreza essencialmente feminina há muitos muitos dados e acho que a política aí não não é a diferença e tem-se andado mais na representação propriamente no concreto exato eu também acho que é um passo atenção sim sim portanto havendo mais há mais a falar há mais porque há mais que vão dizer que não mesmo que não seja uma maioria e portanto a quantidade gera sempre sim é preciso de nossa crítica pronto agora que isso acontece acho que acontece obrigada muito obrigada Alexandre muito obrigada eu a produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes Fábio Ana Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal a música é de João Martins podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes é de João Corvelo é de João Corvelo